Gordurofobia, o medo das pessoas de comer gorduras provenientes de alimentos de origem animal, acreditando que comer esta gordura vai vir a gordura também no nosso organismo, o que é falso. E também acreditando que essa gordura vai aumentar o colesterol no nosso organismo e esse colesterol pode levar a problemas cardiovasculares, o que também é falso. Essa gordurofobia, o medo das pessoas de comer gorduras, está trazendo sérios problemas para a nossa saúde. Primeiro porque nós necessitamos de gordura. O nosso cérebro, por exemplo, uma boa parte é constituída de gorduras. E alguns nutrientes essenciais, elas são basicamente exclusivas e alimentos de origem animal, como por exemplo a vitamina B12. Existem as vitaminas lipossolúveis A, B, E e K, que se você não tiver gorduras, você não absorve e não vai conseguir aproveitar esses nutrientes. E lembrando, essa troca de alimentos de origem animal somente para os vegetais, na verdade, essa troca está fazendo com que você engorde muito mais e está levando mais problemas cardiovasculares. Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. A gordurofobia que faz com que as pessoas deixem de comer carnes para comer grãos, os carboidratos, acreditando que será melhor para a sua saúde, isso não é verdade. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de aminoácidos essenciais, de vitaminas, minerais essenciais, ácidos graxos essenciais. Mas você nunca ouviu falar de carboidratos essenciais, porque ela não é essencial. E mesmo que você deixe de comer todo o carboidrato, você nunca vai estar zerado, por exemplo, da glicose. Porque o nosso organismo consegue produzir a glicose a partir das proteínas que nós ingerimos. É a gliconeogênese. E o consumo de carboidrato, ela engorda muito mais do que o consumo de proteínas de origem animal que tem gorduras. Por quê? Porque sempre que você consome carboidratos, obrigatoriamente o seu corpo vai liberar a insulina. Hormônio produzido pelo nosso pâncreas. E esse hormônio que faz com que a glicose possa penetrar para dentro das células para ser transformado, por exemplo, em ATP, que é a nossa fonte energética. Mas sempre que você ativa esta insulina, você vai também estar dando um comando para o teu corpo para fazer o quê? O acúmulo de gordura no seu organismo. A insulina é o principal regulador do metabolismo adiposo através da lipase lipoproteica e também da lipase hormônio sensível. Sempre que você consumiu carboidrato, liberou a insulina, você vai estar ativando a LPL, lipase lipoproteica. E esse é o comando para que o seu corpo pegue a gordura, os ácidos graxos provenientes do carboidrato para que ela entre dentro das células do tecido adiposo, ou seja, depósito de gordura. É isso que faz nós engordarmos. Sempre que você está liberando insulina, você não ativa a lipase hormônio sensível, que é o que faz com que o seu corpo pegue essa gordura que está acumulada no seu organismo e transforme em energia. Ou seja, a insulina engorda, enquanto que se você ativasse a lipase hormônio sensível consumindo outros tipos de alimentos, então você emagreceria. E quando você consome alimentos de origem animal que tem a gordura saturada, existe ainda o mito de que essa gordura saturada vai aumentar o colesterol e que vai trazer problemas cardiovasculares. Como eu já falei, isso não é verdade. Se você perguntar, o colesterol HDL ou LDL é uma gordura? Muitos profissionais ainda se enganam. Colesterol não é gordura. Colesterol é um esterol. Ele é um lipídio, mas não é uma gordura. O colesterol é produzido pelo nosso organismo. Por décadas, acredita-se que a gordura saturada entope as artérias e causa doença cardíaca. Mas tem um problema. Essa teoria jamais foi provada. Portanto, o colesterol, será que é vilão ou será que é mocinho? O colesterol, gente, é tão importante para a nossa vida que 80%, 90% de todo o colesterol do nosso organismo é produzido pelo próprio organismo. Para não depender de fonte externa. Porque de tão importante, se nós dependêssemos de fonte externa, pode ser que haveria uma falta desse nutriente. Por que Deus faria isso se o colesterol fosse uma coisa ruim? Na verdade, praticamente todo o colesterol que o corpo precisa é produzido pelo fígado. Todos os órgãos basicamente produzem o colesterol. Mas o fígado produz praticamente 90% ou mais de todo o nosso colesterol. Você acredita que se o colesterol fizesse mal, Deus ia colocar o colesterol no leite materno? O leite materno é o alimento mais rico em colesterol. E esse colesterol é fundamental para todas as células do nosso corpo. Ele é fundamental para o nosso cérebro e também para os neurônios. Ela que é importante na formação da bainha de mielina. Além de tudo, o colesterol é a matéria-prima para muitos dos hormônios que nós produzimos. Todos os hormônios esteroidais, elas provêm a partir do colesterol. Por exemplo, a testosterona, o hormônio masculino, assim como o estrogênio, a progesterona, o hormônio feminino, são todos provenientes a partir do colesterol. Ou seja, se você tiver colesterol baixo, você não vai conseguir produzir esses hormônios. A vitamina D, que é tão importante para todo o processo do nosso corpo, não adianta você tomar o sal se você não tiver colesterol. Porque a vitamina D vai ser sintetizada no seu organismo a partir também do colesterol. E o colesterol é uma substância lipossolúvel. Ou seja, ela se mistura a lipídios. E, portanto, o nosso sangue, ele não é lipossolúvel, ele é hidrossolúvel. Portanto, o colesterol, ele não consegue caminhar junto com o nosso sangue. E, portanto, para que esse colesterol possa chegar a todas as células do nosso corpo, ela precisa de um carreador. Esse carreador é o que nós chamamos de colesterol LDL e o HDL. O LDL, tão conhecido como colesterol ruim, na verdade, ele é o colesterol bom. Não existe colesterol ruim no nosso organismo. O colesterol LDL é o colesterol que vai pegar o colesterol, principalmente, do nosso fígado e vai transportar para todas as células do nosso corpo. E aquele colesterol que não foi utilizado, então ela volta para o fígado, principalmente, a partir do colesterol HDL. Ou seja, o LDL leva e o HDL traz. Tanto o LDL quanto o HDL, eles transportam exatamente a mesma coisa. Portanto, os dois são bons e são muito importantes para o nosso organismo. Quando você fizer um lipidograma, nas referências vai aparecer, por exemplo, como o colesterol HDL, que o ideal seja acima de 40. Mas lembrando que todas as referências, elas são baseadas em pessoas que vão para laboratórios fazer exames. E geralmente, quem vai para laboratórios fazer exames são pessoas que já têm algum tipo de problema. Ou seja, não são referências de pessoas saudáveis. Portanto, embora nos exames apareça aqui o HDL, o ideal é que esteja acima de 40, o ideal é que esteja acima de 70. Mas também não adianta estar mais do que 80, porque aí já é disfuncional. Então, entre 70 e 80 seria uma dose mais adequada para a sua saúde. E o LDL? A recomendação da referência é que ela esteja abaixo de 130. Mas lembrando, como nós refrisamos, fundamental ela estar um pouco mais elevada para que nós possamos produzir todos os hormônios para fazer parte de todas as membranas das nossas células. Então, o LDL, os níveis ideais de saúde é que esteja acima de 150. Assim como os triglicérides, a recomendação é que ela esteja menor que 150 em jejum. Ou menor que 170 após as refeições, por exemplo. Mas no caso dos triglicérides, o ideal é que ela esteja abaixo de 90. Lembrando que toda gordura que está acumulada no nosso organismo, ela está em forma de triglicérides. E, portanto, o colesterol total, cuja recomendação de referência seja menor que 190, o ideal é que esteja acima de 240 e que esteja abaixo de 300, pelo menos. Mas se estiver acima de 300, isso é um problema? Não necessariamente, não diretamente para o seu corpo, mas ela é um indicador. Então, ela pode estar indicando que você deve estar com algum problema no seu organismo que está levando ao aumento desse colesterol. E o VLDL, que faz o transporte dos triglicérides no nosso organismo. Mais da metade das pessoas com doença cardíaca tem colesterol normal, ou seja, em torno de 150 miligramas por decilitro. Metade das pessoas com colesterol elevado não tem doença cardíaca, ou seja, pessoas acima de 280 miligramas por decilitro, que é muito acima das recomendadas pela referência. Ou seja, como pode uma hipótese ou teoria não explicar mais de 50% das exceções? Então, isso contraria toda a teoria de que o colesterol alto vai trazer problema de saúde. Toda essa história de que o colesterol elevado pode levar a problemas cardiovasculares começou em 1970, quando o fisiologista Ansel Kiss, baseado no estudo feito em 1912, cujo cientista russo alimentou os coelhos com colesterol. E esses coelhos apresentaram altos índices de aterosclerose. Daí, o fisiologista Ansel Kiss afirmou que o colesterol elevado leva a aterosclerose. Mas lembrando que coelhos, eles são herbívoros, não estão preparados para comer alimentos de origem animal. Da mesma forma, o que aconteceria se um herbívoro fosse alimentado com carne? Vocês lembram da história da vaca louca? Quando foi dado farelo de osso para eles, começou a dar problemas à doença da vaca louca. O que aconteceria também se um carnívoro fosse alimentado com capim? Imagine um leão alimentado com trigo. Com certeza, ele também teria problemas de saúde. Então, esse experimento, ela não serviu como um parâmetro para definir que o colesterol vai levar a problemas cardiovasculares. Mas para justificar a sua teoria, Ansel Kiss apresentou um estudo dos sete países. Ou seja, nesse estudo, ele mostra que os países que consomem muita gordura, por exemplo, como os Estados Unidos, tem um alto índice de mortalidade por problemas cardiovasculares. E o Japão, que consome muito pouca gordura, tem poucos problemas cardiovasculares. Mas, na verdade, esse estudo que ele apresentou, não era um estudo de sete países, e sim de 22 países. E se você analisar todos esses 22 países, você pode ver também que existem muitos países que consomem muita gordura, e, no entanto, apresentam poucos problemas cardiovasculares, como, por exemplo, a França, como a Noruega. Então, isso foi desconstruído. Mas, no entanto, essa teoria serviu para que as indústrias farmacêuticas pudessem criar medicamentos para baixar o colesterol. Isso tornou um grande negócio para a indústria farmacêutica. Existe uma meta-análise de 150 mil pessoas, seguidas por cinco anos. O grupo com colesterol mais baixo foi a que teve a maior taxa de mortalidade. Colesterol elevado teve o menor risco de morte. Uma outra meta-análise feita com 27 estudos, com 18 mil participantes, chegou à seguinte conclusão. As dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito significativo na mortalidade total ou mesmo na mortalidade cardíaca. Uma outra comparação entre populações do norte e do sul da Índia revelou que as pessoas do norte consomem 17 vezes mais gordura animal e apresentaram uma incidência de doenças cardio-coronárias sete vezes menor do que as pessoas do sul, que consumiam muito pouca gordura. E outro estudo do povo longevo da Geórgia, antiga União Soviética, revelou que aqueles que ingeriam os alimentos mais gordurosos eram os que viviam mais tempo. Portanto, o colesterol, ela não tem influência direta nos problemas cardiovasculares. Mas, no entanto, infelizmente, a maioria das pessoas ainda insiste em baixar o colesterol. E para baixar o colesterol, usa-se medicamentos à base de estatinas ou beta-bloqueadores. Quando você usa esses medicamentos, como é que ela atua para reduzir o colesterol no nosso organismo? Elas atuam na cascata do colesterol. Porque, como nós já falamos, o colesterol é produzido dentro do nosso organismo. Quando você toma esses medicamentos, elas interferem em todo esse processo. A partir da coarredutase, que é proveniente dos carboidratos. E nessa cascata, essa coarredutase, ela vai se transformando e, finalmente, o nosso corpo transforma em colesterol. Então, nosso corpo produzindo. Quando você consome esse tipo de medicamento, ela vai interferir em toda a cascata. Ou seja, você deixa de produzir o colesterol e, aí, então, as suas taxas de colesterol, com certeza, vão baixar. Mas isso traz outros graves problemas. Porque, nessa cascata, além dela impedir a produção do colesterol, ela também impede, por exemplo, a produção da coenzima Q10. É um antioxidante fundamental para o nosso organismo, que é proteger as suas mitocôndrias e, importante, na geração de ATP, ou seja, geração de energia. Por isso que, todas as pessoas que fazem uso desses medicamentos para reduzir o colesterol, são pessoas que não têm energia. São pessoas cansadas. São pessoas que podem ter deficiência mental, pane mental e, principalmente, perda da massa muscular ou enfraquecimento da sua massa muscular, ficando com as pernas bambas e fracas. Portanto, se você está fazendo uso, ou se já está em uma certa idade, cuja produção da coenzima Q10, procure suplementar, por exemplo, com as coenzimas Q10. Eu sugiro o consumo, por exemplo, desse Mega Q10. Mais informações desse suplemento, veja aqui na descrição. Apesar de todos os esforços, muitos medicamentos, a doença cardíaca continua sendo a principal causa de morte, inclusive, entre os cardiologistas também. Esse colesterol, HDL ou LDL, ela também, se ela estiver elevada demais, mais do que 300, não que isso diretamente vá fazer mal para o seu organismo, mas, como eu já falei, ele é um marcador. Então, se ela está elevada, é porque você está com alguma deficiência no seu organismo. E as principais causas podem ser a sua tireoide. O hipotireoidismo faz com que você aumente o colesterol no seu organismo. Assim como a desidratação, pouco consumo da água, a insulina elevada também é um grande causador do aumento do colesterol no seu organismo e problemas renais também pode elevar o colesterol no seu organismo. Mas para não dizer que o colesterol não faz mal nenhum, pode também fazer mal. O colesterol, o LDL, ela tem 11 tipos de colesterol. E dessas 11, as 9 sempre serão boas. Existem duas partículas do colesterol LDL que são as mais pequenas e densas e ela pode ser facilmente oxidada. Quando você está muito estressado, quando você está muito inflamado e quando você está com a glicemia elevada, quando você está com resistência insulínica, ela pode ser glicada. E se esse colesterol, ela estiver glicada, oxidada, então ela também pode fazer parte das placas de ateroma. Quando você fizer o lipidograma, muito importante é fazer essa relação. Pegue o seu triglicérides e divida pelo HDL. Se o número der menos que 2,5, o risco é baixo. Entre 2,5 a 5, o risco é médio. Se estiver acima de 5, o risco é muito elevado para que você tenha problemas cardiovasculares. Essas placas de ateroma que formam nosso organismo, tem colesterol? Tem também, mas 75% responsável pelas placas de ateroma é proveniente das gorduras poliinsaturadas de origem vegetal. Principalmente os óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola, que são refinadas, ricos em ômega 6, que são importantes para o nosso organismo, mas em grande quantidade elas são altamente inflamatórias. Assim como todos os alimentos processados e ultraprocessados que estão no nosso mercado, todas elas têm gordura trans, assim como os óleos vegetais. Esse é o grande responsável pelas placas de ateroma que pode levar aos problemas cardiovasculares. Então procure reduzir o consumo de gorduras trans, de óleos vegetais refinados, e procure aumentar a quantidade de ômega 3, porque um cardiopata, ajuste da relação do EPA e DH, que é o ômega 3, que é um anti-inflamatório, equilibrando com o ômega 6, que é um inflamatório, pode reduzir em até 90% o risco, por exemplo, de morte súbita. Portanto, reduza o ômega 6, aumente o ômega 3, consumindo peixes de água fria principalmente, ou então suplementando o ômega 3, por exemplo, o ômega nil. Mais informações sobre esse suplemento também veja aqui na descrição. Mais informações, entre no nosso site, ali tem vários outros vídeos falando sobre outros temas para que você consiga manter a sua saúde e a sua qualidade de vida. Muita saúde para você! Muita saúde para você!